Música 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 Passa sua magia Passa sua magia Só para ver o som Pode passar Passa o magia Aqui 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 Isso é churrasco Você já lhe muda e toma em você Isso é churrasco 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 Nossa parceira do Brasil Brasileiro Bebeza aí o Brasil Saber na totalização da militar Eu só sei que não se não informas Bebeza-me o Brasil Esse é o calor Esse é o churrasco Estamos chegando ao coxinho Esse é o churrasco Bora pra cima, pra cima, o braçador É hoje Estamos chegando ao coxinho Rapaziada, o Sorocaba acabou de passar o som aqui Agora ele está alinhando Dando feedback da passagem de som Alinhando com as paradas de luz De áudio também Aqui na house com o pessoal E ele vai sair E ele vai sair Um dos maiores Então vai estar separado Para a gente fazer LED No final Top né mano? Ele veio, passou o som com a banda dele Estava aqui com a galera Depois mais tarde tem o show Sempre estando aqui com o pessoal Fala meu mano O que você está fazendo aí? Estamos dando uns ajustes aí No show de hoje Tocando as cordas Que é a minha cidade dos caras Tem que estar perfeito Top demais Qual que são os violões que ele usa aqui? Cara, esse aqui é um GB7 Todos são tocaminhos Que são patrocinados Tem um F4.3 também Que é um Helic É modelo Só deixa eu dar um Esse aqui é muito massa mano Lembra tipo um boi né? Lembra tipo um violão velho né Ele também toca violinha Soca caipa, show Toca tudo Toca tudo Faz uma zona aí Top hein mano E você sempre deixa tudo no jeito para ele É, eu sou tipo um babá né mano Você é o hold dele Sou o hold dele Pra quem não entende muito de palco né É tipo um babá né Eu sou um cara que gosta dos instrumentos dele Você que dá o capricho Ele só chega e Tudo perfeito para ele aí É demais Mano, e ele não usa nenhum pedal de efeito? Não, ele não Só que ele é bem rusticão assim É um cara bem simples de trabalhar com ele assim né Um cara bem cegado Mas eu vi que ele é bem gente boa né mano Cumprimenta todo mundo Ele é bem tranquilo assim se trabalhar Um cara que às vezes Ouve bastante as ideias que a gente dá para ele no palco também Um cara bem... Bem massa assim E você está com ele já faz quanto tempo? Mano, ele vai fazer uns 5 anos já 5 anos que já estamos indo na comeria Cuidado dele Rapaziada O pessoal está alinhando aqui as lights ó Olha o tantinho de músicos que tem aqui ó É isso que o palco está mais seduzido né Aí tem as fogs aqui ó Fog e o ventilador que vocês já conhecem Tá ligado? E aí tipo assim um backstage mais... Mais de boa agora que o pessoal terminou de passar o som Para vocês né Aqui tem alguns BIM 5R Aqui tem PA Vertec de novo Aí aqui está a bateria né Bateria mais BIM Moving LED strobo e Moving Head em cima Tem uma, duas, três fileiras de Moving Head LED né E aí tem essa parada aqui que é o cenário do Fernando Sorocaba né E aí aqui está a questão de... Dessa parada que eu nem sei o que é E aí tem alguns cubos aqui também né Olha E aí aqui... Deixa eu ver Aqui tem... Aqui fica mais dois cubos né Pessoal Ficam mais dois cubos E esse aqui é o MIG que eles estão usando Eles podem ir lá para... São Paulo e Universidade Sennheiser Quando? Cada cubo tem pelo menos um desses MIG Sennheiser Retorno para eles Dois RCF Telinha aqui para ver as músicas Dois setores RCF E aí de cada lado tem... Esse... Slides da Vertec Aí mesa de som rapaziada Eles estão usando PM5D para palco Tá Ó PM5D para palco Aqui está todos os... Baguio de microfone E... Retorno né E esse cara aqui ó Ele que é a lenda da Light Ele que faz tudo aqui Beleza Tranquilo Faz tudo trampo para os caras Agora você está afinando aqui a luz quente É agora eu estou afinando a frente A luz quente Ó E aí tem um brother lá em cima ó E ele faz afinação aqui É rapaziada Ó Ó Para poder gravar para vocês É... Toda essa questão de backstage nos mínimos detalhes Rapaziada 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 Sempre está tendo PM5D no palco Né... A PM5D sempre está no palco E a Digidesign E a Digidesign está aqui de PA Já é a segunda vez que a gente vê esse set Tá É... PM5D no palco e Digidesign no PA Aqui está com a Vener É... 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 Se liga só E aqui... A MA... Que os caras usam Top hein rapaziada Top demais Ó MA original se você nunca viu né Top demais Obrigado a pessoa da Max que está comendo o nosso backstage E aqui provavelmente Deu ser as trilhas Não sei o que que é mais ou menos aqui Deu ser as trilhas Não sei o que que é mais ou menos aqui Deu ser as trilhas Ó Ponte da Zona E duas paradas para lá Dois bim aqui atrás Fazer uma brincadeirinha Top demais Obrigado a pessoa da Max que está comendo o nosso backstage O pessoal trabalhando no piso e churrasco Obrigado 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 Obrigado